Música 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 Fala galera, beleza? Estamos aqui no Fifa 16, eu, o mozinho e o Gui Fifa mano, só os pros no bagulho. Jogando no modo online aqui no GMT. Pô mano, tô procurando um bonequinho no jogo cara. Pô, tem um cara ali. Ah mano, não deu. Não achei que ia dar muito. Olha o cara ali ó, com coco ali ó, na cabeça. Suou a camisa pra pegar essa bola. Isso é o carequinha véi. E ele manda o perigo embora. Olha o novo boneco ali ó. Não se assustem. Sai dai da minha posição, vai pro outro lado. Vai fora. Ai. Mano. Pega esse cara aqui ó. Oxi. Olha o cabeça de madeira. Sobra, a defesa tava muito mal posicionada. Falta aí juiz carai. Ei juiz, tá cego Jão? Cê é louco Jão. Beijei a chuteira do malandro ali. E aí como que eu faço pra mudar o carinha? Eu tô dando impedimento. Ele tá fazendo o que aí? Nossa, olha véi. Olha o gol. Sai! Sai da minha posição. Sai da minha posição. Porra. Nossa, tá pra pegar a Lula ali. O bonequinho. Depois. Não tem como mudar a boneca. Eu só fico com o meu. É, esquece eu mudar. Não tem como mudar. Não. O lateral ali na frente. Puxa que pariu véi. Cê vai jogar só com o céu, mano. Tem espaço pro cruzamento. Ah, vai. Vai dar chapeuzinho na sua mãe, rapá. Precisa ser o quê? Meu Deus. Não. Sai. Bum. Que ia tocar aqui, viado? Ah, mano. Eu já ia correr ali pro ataque, fi. Sai. Sai. Ah, tá bom. Sai. Sai. Ai, Mourinho. Mourinho. Mourinho deu um carinho ali. Todo mundo respira, aliviado. Ele afastou o perigo. Toca bola, corno. Ó, o Mourinho tocou pro crack. Brincadeira. Ah, não toca, champs. Toca bola, fominha, carai. Ai, tem que tocar na bola, mano. Tão correndo igual um sirigueijo. Ó, ó, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, eu toquei a bola, mano. Ah, então eu que fiz falta então, seu juiz. Juiz ladrão. Cadê, hein? Cadê, hein? E aí, galera? Já deixa seu like, seu favorito e se inscreve no canal. Se gostou, nós vai fazer mais jogatina aí dessas daí pra nós. Ó o gol! Olha, mano. O celular tá tocando aqui. Esse é momento, minha gente. Olha, olha, olha. Olha isso! Que isso, mano? Que isso, velho? Você é louco? Isso aqui é o time da alegria. Alegria na cena. Tô com a bola pro miserável ali. Olha ali! Deixou a marcação falando sozinha. Ah, perdeu. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Lampa meu boneco dentro do gol lá, velho. Puta merda. Saiu que toque, velho. Nossa. Viado, pega essa bola. Tá nóis. Vou colar na coelhão. Vambora aqui, ó. Ei, seu malucão. Nossa, olha a inversão. Cê é louco. Só os próximos, mano. Vai, mozinho. Ah, mozinho. Tá de brincadeira, né, mozinho? Foi mal. Eu tô cruzar, mano. É que eu tô confundindo bolinha com o pés lá. É pra cruzar no quadrado, velho. Puta, que pariu. Tem que me acostumar, hein? Uiá, mano! Tem que me ensaiu pra cortar o cruzamento. Vou ler de uma sorte, hein, goleiro. Eita nóis. A bola passando ali. Os cara tá brincando comigo. Eita, bichão. Cê é louco, hein, tio. A bola passando. Esse é o verdadeiro banheiro, mano. Caralho, velho. Ô, mano, eu tô perdido mesmo, velho. Olha eu correndo ali, ó. Nossa, nossa. Ai, caralho. Viado. Ah, brincadeira, né, parça? Ai, o champs. Nossa, mano, já tô esgotando o champs. Olha. Cê é louco, que roubada. Nossa, que perdida. Esse maluco é a maior mala, tio. Valeu. Ah, toca lá, mano. É muito lento pra tocar bola no meu personagem, tá louco. Ele tá dando um carrinho ali. Nossa. O cara caiu ali. Olha lá. Olha lá. E morreu. Quer ver? Não, não apareceu. Nossa, não tive pressa que ele afasteu, né? Vamos lá, vamos lutar, hein? Cara, ela tá perdendo já, né? É o final da primeira etapa. 1x0, 1x0. 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 Ah. Ah, parada, dá pra ganhar. Eu confio em vocês, não tá ganhando. O que você tá fazendo aí? Tô esperando nos... Alguns minutos. Caralho. Né, galera? Comentem se vocês gostarem. É. Não vou ficar na banheira de novo, não. Quero esperando na bola, mano. Tipo, matador. Quero ver gol dessa boca. Olha isso. Começa a etapa final. Chups game. Yoshi ali, correndo com a bola. Olha. Tá sendo que é o quê, fi? Chutar é gol? Não é assim, não. Gol da vitória. Claro que eu quero ver de novo. Foi uma pancada de dentro da área que entrou no canto esquerdo. Não dava pro goleiro chegar. Toca a bola. Xoxa, e se passa? Ah, ele também quer passar por todo mundo agora. Bonzão. Ah, meu shopping. Suou a camisa pra pegar essa bola. Vai dar combate, viado. Olha. Liga, tá quieto, mano. E aí? Falta a voz, mano. Falta a voz, Liga. Ah, eu tô tentando... Vou tentar essa bagaça aqui. Domingo a bola, com meu Deus. Olha, mano. Triângulo pede a bola forte. Tá vazio. Pede a bola. Foi? Pede? É. Nossa, tá. Ah, não. Olha isso, velho. Que folgado. Dá um carrinho. Bela interceptação numa hora perigosa. Ah, chuta a bola lá na frente assim, ou calando? Os companheiros vão chegando. Ô... O goleiro deu rebote. Nossa. Nossa. É, é pro outro lado, tá? Que você tinha que tá. Olha aí, ó. E aí, meu gente? Vem pra cá, Igor, mano. Aperta o touch aí pra escolher seu personagem, aí você fica só no seu boneco. Ah... Ah, eu não sabia, velho. Eu só ia falar isso aqui. Isso aqui é um time, João. Isso aqui é um time. O que você tá chegando? Por isso que tá chegando. O que você tá chegando? E aí, Bolt, caralho. Mó direita, seu porra. Não sei nada. Ai, caralho. Mosquei agora. Nossa, meu carinha tá podendo, já tá uelo. E o outro no time já tá com a bola. Olha. Que visão. Vai lá buscar lá, ô... Morzinho. Morzinho deu concentrado, ó. Ah! Olha. Tava lá, ó. Ó, ó o destaque. O monstro da par. Deu o pedido? Olha, meu carinha, tá debilitations, mano. Tá apodrations. Mano, me explica como é que fica o impedimento. A bolinha chuta, né? Ah, mano. Toca a bola assim não, bote, só. Tô com medo de chegar na frente... Tô com medo de chegar na frente... Tô com medo de chegar na frente do gol e apertar quadrado. Tá na boa. Aí, eu tô com a bola batu, hein? Eita, porra, que corte é esse? Pra que isso, Chá, velho? Eita, porra, que corte é esse? Olha, eu vou simpar a carinha aqui, velho, Kai. E é exatamente o que a gente tá vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Ai, velho. Olha que malinha. Jogou dentro da área. Era um lance difícil, hein? Ai, viado. Anderson. Cadê o amorzinho, mano? Você tá lá atrás? Vem pra cá, mano. Eu tô precisando de aqui. Não tinha nem opção pra tocar a bola, mano. Ai, você tá tão perdido. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô pro outro lado, ó. Nossa, mano. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Tinha essa bola daí? Faltam cinco minutos de jogo. Só mais cinco minutos pra empatar a partida. Já vai acabar o jogo. Com um corte ali no meio. Segura os dapos lá. Ah, caralho. Fica. Vai pintar ataque perigoso. Eita, nóis. E eu atropelando o próximo jogador. Caralho. Segura, hein, mano. Vamos tomar um agora, hein. A hora do ataque. Cadê o amorzinho? Tô lá, ó. Vai, amorzinho. Lá pra frente. Vai, amorzinho. Vai, amorzinho. Vai, amorzinho. Vai, amorzinho. Vai, amorzinho. Corre, mano. Pula na bola. Aí, um minuto de acréscimo, hein. Temo que ir nessa bola aí, amorzinho. Pra cá, amorzinho. Pra cá, amorzinho. Esse cara deixa a bola sair. Menos mal. Eita, porra. Sai, tira. Tira, cara. Eita, nóis. Toca a bola, Lodge. Toca, toca, toca. Acabou. E aí, galera. Empatar na estreia não é mau negócio, né, cara? Não é, não. E o empate aí. Primeira partida no online. Eu e os broad. Se quiser jogar com o nóis aí, adiciona aí, que é nóis. E só vamos. Deixa o seu like, se favorito, se inscreve no canal. Valeu. Fui.